Leonardo Silva Revisorio 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 Boa tarde. Quanto aos slides, vamos experimentar fazer uma coisa diferente, tipo Steve Jobs. Em vez de eu estar aqui a simular que estou a clicar, faço assim, swipe. E tu passas. Ou isso, faço um pinch. Heavy pinch. Vamos ver como é que nos damos também com este PowerPoint em Parkinson, que ele está ali um bocado instável. Não se ouve? Mais em cima? Assim ouve-se? Ok. Bom, estávamos a recapitular. Vamos fazer uns swipes com a apresentação. Sónia, tu continua esse trabalho. Porque é possível que consigas mudar um bocado do mundo. forte. E Aline, obrigado por me ajudares a chorar pela primeira vez em Angola, porque o que tu fizeste... Verdade. Mesmo. Lindo. Muito especial isso que tu fazes. Acho que se continuares esse trabalho, vamos ouvir muito do teu nome por aí fora. Mesmo. Muito. Eu gostava de partilhar convosco um conjunto de ideias sobre o que é que nós andamos a desenvolver em Portugal. Ou pessoalmente eu e a minha equipa e algumas das pessoas que eu conheço andamos a fazer. É? Ok. Funciona. 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 Gostava de vos falar sobre isto. O empreendedorismo neste momento em Portugal é um hype. É forte. É grande. Está a crescer. Estamos a falar muito. Estão a ser testadas várias metodologias no país. Está um bocado distribuído pela geografia. Portanto, são vários agentes espalhados pelo país todo. Seja nas ideias de negócio, alavancagem de capital, seja para o empreendedorismo social. Nós temos nos especializado numa coisa muito concreta e muito específica. Que é aceleração do mercado de trabalho. Juntar empresas. Aproximar pessoas. Pensar sobretudo... O colega aqui anterior falou muito sobre aquilo que é provavelmente a minha maior paixão de todas. Que é precisamente essa. Aprendizagem e educação. E eu gostava de partilhar convosco um bocadinho das coisas que nós temos feito. O Pitch Bootcamp é isto. Hoje mesmo está a acontecer. Portanto, se vocês pegarem no vossa arpera podem ver. É uma coisa absolutamente mágica. Nós juntamos durante dois dias 150 jovens com 50 empresas. Está a acontecer neste preciso momento. Agora, as we speak. Eles trabalham assim. Portanto, durante dois dias nós desenhamos modelos de negócio para cada uma daquelas pessoas. Ajudamos a considerar futuro. Ajudamos a considerar novas opções de carreira. E depois levamos lá várias empresas para que possam, com eles, trabalhar num ambiente bastante estimulante. Bastante eufórico. Muito centrado naquilo que importa. Futuro. Estas são algumas das empresas que, habitualmente, têm vindo a trabalhar. Portanto, como vos disse, juntamos todos os meses 50. O último foi há três semanas. Foi 150 jovens com 50 empresas. Hoje são 100 jovens com 50 empresas. E daqui a uma semana em Coimbra são mais 150 jovens com 50 empresas. Acontece sempre. E estes são alguns dos resultados. Até hoje nós estivemos com 2.850 pessoas a trabalhar. A trabalhar. Portanto, estas pessoas estão a trabalhar. Juntamos mais de 600 empresas e criamos mais de 300 postos de trabalho. E as pessoas em Portugal, muitas delas dizem que eu sou absolutamente louco, que não tenho remédio, porque eu acredito que este programa tem um potencial enorme para mudar a vida de muita gente. E para estas 300 pessoas está a mudar. Para estas quase 3.000 está a mudar e para estas empresas também. E eu gostava de partilhar convosco alguns insights sobre o que é que nós trabalhamos com estas pessoas nestes bootcamps. Sempre que nós falamos de problemas, e eu vi um foco muito grande aqui ao longo do TED em problemas. E nomeadamente soluções. Mas sempre que nós falamos em resolver uma questão, é muito importante saber qual é o problema que tu estás a tentar atacar. Porque se tu não souberes qual é objetivamente o problema, corres certamente o risco de encontrar uma solução que não funciona porque estás a resolver o problema errado. E sempre que nós falamos de desemprego ou de emprego jovem, gostava que vocês pensassem nisto. No meu país, lamentavelmente, nós temos 42% de desemprego jovem. 161.000 pessoas jovens estão desempregadas. Um em cada três jovens, dos 18 aos 24, não conclui o ensino secundário. Um terço. Isto vai ter um problema dramático, social, familiar, cultural, financeiro. É viscale nos próximos 10, 15 anos para o meu país. Mas curiosamente, as pessoas que falam frequentemente sobre emprego ou desemprego não percebem muito sobre emprego nem desemprego jovem porque nunca estão com jovens, não conhecem as necessidades das empresas e não sabem quais são concretamente os problemas das pessoas. E nós temos uma tendência muito grande a pensar que o desemprego é uma massa uniforme. Não é? Todas as pessoas são diferentes e, por inerência, todos os problemas das pessoas são diferentes. Portanto, implica soluções diferenciadas e especializadas para cada uma. É isto que nós fazemos neste Bootcamp. Dos vários problemas que nós identificamos até hoje, um dos mais importantes é aquele. Mindset. Tu quando saís daqui, fases lá para fora, vais ver comunicação de empresas que te estão a tentar vender um produto, certo? Se tu reparares, toda a comunicação delas está estruturada em torno de ti. Seja um smartphone para tu comunicares com a tua família, com os teus amigos, com a tua namorada ou com as tuas namoradas. Acho que aqui é um bocado habitual até ouvir dizer hoje. Acho que os a acontecer. Seja como for, é sempre sobre ti. Uma coisa que nós estamos a perceber é que ainda há muita gente que pensa que o mercado é sobre elas. Não é? O mercado é sobre o valor que tu podes necessariamente gerar a uma organização. Muitas pessoas têm também um problema muito grave porque trabalham em mercados cuja absorção não existe. Curiosamente, Angola é um bom exemplo para Portugal a este nível. Imagina que em 2007 eu estou a estudar para a universidade e os meus pais e os meus alunos, os meus colegas e os professores me dizem, epá, vai para engenharia civil porque isso tem saída. E eu vou. Cinco anos depois, a engenharia civil em Portugal. Acabou. Acabou. E agora eu, quando estou a trabalhar ou quero trabalhar num mercado que não tem absorção, só posso fazer uma ou duas coisas. Ou naquele sítio vendo uma coisa nova ou vou vender para onde existem clientes que compram esse produto. Que é precisamente uma das coisas que está a acontecer muito fortemente em Portugal com os engenheiros civis, precisamente aqui em Angola. Outro dos fortes problemas que determina desemprego é aquilo. O terceiro ponto. As pessoas que não têm produtos completos. Tu tiraste uma licenciatura em jornalismo, mas ainda não és jornalista. Tiraste uma licenciatura em marketing, mas ainda não és marketeer. Tiraste uma licenciatura em gestão, mas ainda não és gestor de empresas. Muito menos no plural. Muito menos no plural. O que é que significa? Significa que tu vais ter que continuar a desenvolver e a capitalizar o que já tens para que possas de facto ter market fit. E depois um quarto motivo é este. Gente boa que tem tudo o que o mercado precisa, mas que não chega ao mercado. Gente cujo mercado não conhece. E se eu não te conheço, não te posso pedir preço. Ponto. Estes são os grandes motivos que determinam desemprego jovem. Por que é que isto é importante? Porque enquanto tu não soubés em qual dos pontos tu tens que entrar, vai estar sistematicamente a desenvolver as soluções erradas para os problemas errados. Uma das coisas que nós temos a perceber é que as pessoas têm uma certa dificuldade em classificar empresas. Eu acho que é absolutamente errado pensar que existem empresas grandes ou pequenas. É falso. As empresas não são grandes ou pequenas. As empresas são boas ou más. Um tipo como eu, suponham isto. Eu sou um tipo que pensa com a metade direita da minha cabeça. Sou um tipo de imaginação, de criatividade, de expansão. Sou um tipo de pensamento abstrato, de associar o que não é associado. Eu trabalho com síntese. Portanto, pegarem em elementos que estão dispersos, associá-los e criar soluções novas. Um tipo como eu, se o colocas a trabalhar numa organização com 500 ou 600 pessoas em frente a um PowerPoint ou uma folha de Excel o dia todo, ao fim do mês, eu estou a cortar pulsos e eu quero me ir embora. Esta organização não serve para mim. Mas, se calhar, suponho que eu sou um tipo com mente algorítmica. Sou um tipo que tem uma mentalidade muito rigorosa. Preciso de saber a informação para poder navegar suficientemente o meu quotidiano. Tome decisões com base em rotina. Adoro regularidade. Gosto de todos os dias ir trabalhar para o mesmo sítio e que ninguém me chateia muito. Para esta pessoa, trabalhar numa empresa como a minha, como a Spark, de 12 pessoas, é uma neurose. Ao fim do mês, aquela pessoa está com um esgotamento nervoso e tem que se ir embora. As empresas são grandes ou pequenas. Errado, as empresas são boas ou más, independentemente daquilo que tu queres para a tua vida, independentemente daquilo que tu tens dentro de ti, independentemente daquilo que tu queres desenvolver para o teu futuro. Portanto, nunca escolhas uma empresa baseada no peso do seu logotipo, na quantidade de colaboradores que tem ou na sua faturação, mas sim em função daquilo que tu te propões a desenvolver e a crescer dentro dela. Outra ideia fundamental... Outra ideia fundamental... Isto também fundamentalmente é uma opção de negócio. Isto é a demografia do tecido empresarial do meu país. A esmagadora maioria das empresas do meu país são pequenas e médias empresas. Numa pequena e média empresa como a nossa, com 12 pessoas, eu não quero o melhor aluno de uma licenciatura em economia na Nova, com média 19. Eu quero uma pessoa que tenha acabado uma licenciatura na Nova, se calhar com média de 14 ou 15, mas que tenha organizado coisas na ISEC. Mas que tenha organizado um TED, mas que tenha feito voluntariado, mas que já tenha viajado um bocado pelo mundo. Porque eu não quero o melhor monotasker do mundo, eu quero um grande multitasker. E isto é uma opção de carreira. Não, não. Isto é uma opção de carreira. É uma opção de carreira. Tu tens monotaskers absolutamente deliciosos e bem-sucedidos, e multitaskers também, mas é uma opção de carreira tua. Num mundo onde existe globalização e automatização e Ásia, onde tudo é facilmente replicável, é uma opção de carreira de cada um... Não. É uma opção de carreira de cada um equacionar... É uma opção de carreira de cada um equacionar que tipo de perfil e que tipo de colaborador se quer vir a tornar uma economia do século XXI. O multitasking, neste momento, heavy stuff. A esmagadora maioria do nosso mercado vai comprar os grandes multitaskers. Portanto, é uma ideia de aprenderes a trabalhar com vários chapéus e a driblar várias bolas e desenvolveres competências múltiplas em várias áreas. Uma coisa muito curiosa que eu vi o ano passado em Stanford foi... Tu, nos Estados Unidos, estás a fazer um major em economia e fazes um minor em história de arte. Tu vais fazer um major em biologia e fazes um minor em música. Tu vais fazer um major em educação e vais fazer um minor em arquitetura. Tu vais fazer T-shape, educação em T e não educação em poste. E estudar a vida toda sistematicamente a mesma coisa. Isto tem problemas graves. Mas é uma opção de carreira de cada um. Outra questão muito importante. Isto tudo para culminar aqui. Portanto, como vos digo, são dois dias de trabalho que fazemos com estas pessoas. Uma das primeiras coisas é isto. Estamos as pessoas a conhecerem-se elas próprias. Porque muitas vezes as pessoas têm coisas maravilhosas dentro delas. Eu diria que quase... Eu nunca conhecia até hoje uma única pessoa que não tivesse magia dentro dela. Uma única sequer. Toda a gente tem coisas absolutamente extraordinárias. É uma questão agora de pegares no saco de arrolhas e ajudares a extrair o quão magnífico é aquilo que aquelas pessoas têm dentro delas. E às vezes essas pessoas... Ninguém lhes disser que tu tens que identificar qual é a tua experiência. Qual é a tua formação. Quais são os teus hobbies. Os prémios que já ganhaste. Aquilo que já fizeste. E porque é que tu és especial. E dizê-lo de uma forma que eu reconheça. Num dos últimos bootcamps aconteceu uma coisa deliciosa. Uma miúda que num dos post-its sobre a sua vida. Sobre o conhece-te a ti próprio. Tinha escrito viajar. E eu pedi-lhe para ela explicar em profundidade. E ela explicou-me algumas das suas viagens. E eu perguntei-lhe. Não tens aí nada extraordinário que tenha acontecido em viagem? E ela disse. Ah pá. Recentemente estive em Barcelona. E a dada altura perdi os documentos. Fui ao consulado. Não me conseguiram ajudar. Fui à polícia. Não me conseguiram ajudar. Mas mesmo assim eu consegui embarcar num avião. E eu fiquei. Uau! Que coisa é essa? Como é que tu fizeste isso? E ela começa-me a explicar. Isso interessa-me. Porque ponham-se nos pés dela. Uma pessoa sem documentos que consegue entrar num avião. Aí interessa para a minha empresa. Porque essa pessoa é capaz de fazer coisas incríveis. Incríveis, digo eu. Ou seja. Ou seja. Não chega a dizer que sabes viajar ou que gostas de viajar. Conta-me alguma coisa sobre esse mesmo viajar. Não me digas na terceira página do teu CV que foste treinador e capitão de equipa de uma equipa de futebol durante três anos. Porque um tipo que foi capitão de uma equipa de futebol durante três anos tem aquilo que a minha empresa precisa numa pessoa. É duro. É disciplinado. É forte. É agressivo. É um líder. Não tem que vir na terceira página. Tem que vir a bold. Bem grande. Na primeira. Nós ajudamos as pessoas a identificar quais são as suas competências core. Outra coisa muito importante. Nós ajudamos as pessoas a pensar nos seus clientes e na sua unique selling proposition. O que é que tu trazes ao mercado e como é que tu diferencias? Quem são os teus clientes? Porque como eu vos disse. Todas as empresas do mundo só fazem três coisas para existir. Seja a Adidas. Seja a Nike. Seja a Swatch. Todas do mundo fazem três coisas. Gerir, produzir e vender. Ponham-se agora nos pés da minha colega da Sónia. Economia. Na Spark a Sónia é a nossa PPTO. Ou seja, pau para toda a obra. A Sónia é uma absoluta e deliciosa multitasker. Na nossa empresa a Sónia faz produção. Ajuda a produzir bootcamps e conteúdo. Faz gestão. Trata das finanças. Trata da contabilidade. Trata dos cifitos. Trata dos carentes e de alguns programas de investimento. E ajuda a fazer vendas. Reúne com clientes. Envia e-mails. Atende telefones. Numa empresa muito grande. Uma Deloitte. Uma PwC. Uma KPMG. Um Montepio. A Sónia vai fazer uma parte muito específica do ciclo produtivo. Vai fazer uma pequena parte dos estudos de viabilidade económica ou financeiros. Ou vai fazer uma pequena parte da gestão. Ou uma pequena parte do ciclo de vendas. Dependentemente do teu cliente aquilo que tu lá vais fazer muda em função dessa mesma empresa. Identifiquem sempre quem são os clientes onde tu estás a tentar gerar valor. Porque a forma como tu geras valor em cada uma das empresas onde queres trabalhar muda radicalmente a forma como tu vais ao mercado. Outra coisa muito importante pois é a questão das ferramentas e dos currículos ou dos cartões de visita ou dos pneus de venda que me quiserem chamar. Eu durante muito tempo, porque nunca tinha entregue um currículo na vida e nunca tinha feito um currículo na vida, pensei genuinamente, atenção, pensei genuinamente que não era necessário currículo. E não é. Nesse março não é necessário currículo. Nós somos doze. Todas as pessoas que trabalham na nossa empresa nunca entregaram um currículo. Não faço a mínima ideia de que medias é que elas tinham que iria acabar um curso porque eu contrato valores. Eu contrato o coração das pessoas. Nós cortamos ao contrário. Nós descrevemos a pior realidade do mundo. A coisa mais difícil do mundo. Depois diz a pessoa, olha, vai para casa pensar muito bem e pensa tu a bem. Deixam-se cruza com a minha obsessão porque é muito a ver se é isto que tu queres mesmo para a tua vida. Mas, numa empresa com 500 ou 600 pessoas, aqueles currículos são importantes. Aquele jovem que se falou ao bocado que é artista plástico, certo? Tu nunca vais precisar de um currículo. O teu currículo vai ser o teu trabalho. Seria ridículo a Aline querer ir trabalhar numa empresa com um currículo. Não, vai lá cantar e se o trabalho dela for associado ao cantar, se for bom, eles compram o trabalho dela. Portanto, os currículos são precisos, independentemente da função que estamos a considerar e independentemente da empresa que estamos a considerar. Uma questão muito importante depois, que está ali tapado, é o teu plano de ação. Uma das coisas que eu vi hoje aqui, fui falando com pessoas lá fora, foi que aqui é preciso ter muita paciência. Eu acho que não me adaptava a Luanda. Porque a única coisa que eu não tenho na vida é paciência. Eu acho que é preciso impaciência. Eu acho que é preciso impaciência. E essa impaciência tem que estar projetada sob a forma de um plano de ação, de um plano de ataque. Porque se tu não tens um objetivo específico, concreto para aquilo que queres fazer e como vais ao mercado, a probabilidade é de repente que começas a acordar cada vez um pouco mais tarde, a fazer cada vez menos coisas e quanto menos coisas fazes, menos coisas que consegues fazer. Então uma das coisas que nós ajudamos as pessoas a fazer é precisamente um bom plano de ação para teres um CRM de clientes, para teres um pipeline de clientes e visar ao mercado fazer uma coisa muito concreta e muito específica. Esta é uma das lições fundamentais que eu tenho aprendido. Do outro lado, vai estar sempre um cliente que está a pensar uma coisa. Para que é que isso me interessa? Se este jovem que está aqui, alguma vez quisesse mostrar o trabalho dele a uma empresa como a nossa, ele vai falar, vocês viram aquela publicidade que dava na televisão, acho que também deve dar aqui, blá 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 uiscas saquetas? Conhecem isso? Então é delicioso. É uma dona que está a falar para o gato e vê-se o raciocínio do gato e só se vê o gato a ouvir assim blá 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 uiscas saquetas, blá 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 uiscas saquetas. Isto é mais ou menos assim que uma empresa pensa quando alguém nos está a propor trabalho ou uma colaboração. Para que é que isso me interessa? Pensa nisto. A forma como tu me mostras o teu trabalho, isto é hardcore e é das coisas mais importantes da construção de uma carreira. A forma como tu me mostras o teu trabalho é diretamente proporcional à forma como eu penso que tu vais trabalhar com os meus clientes. Há pessoas que escrevem candidatura a espontânea. Sandra, depois tu vais falar sobre isto. A espontânea não é com x. Uma pessoa que envia um e-mail destes para a minha empresa está a colocar em mim uma semente muito forte que é este tipo faz isto comigo vai fazê-lo com os meus colegas ou com os meus clientes. Não posso ter erros ortográficos para os meus clientes. Uma pessoa que escreve candidatura versão reduzida com S vai fazer isto com os meus clientes. E eu não quero. Uma pessoa que me envia um e-mail como este que está aqui em baixo a dizer olha está em anexo no meu currículo, obrigado. Vai fazer isto com os meus clientes. E eu não quero. A forma como tu te propões a trabalhar numa empresa é diretamente proporcional à forma como a outra pessoa do outro lado vai pensar que tu vais trabalhar. Se tu fores amador é isto que eu vou pensar, que tu vais ser amador comigo. E no mercado meus senhores, feliz ou infelizmente, agora que o diga quem diz justiça, não há espaço para amadores. O mercado é duro, hiper crítico, hiper exigente e neste momento mostrar é uma das partes fundamentais da forma como tu te vais propor a trabalhar. Não sejam amadores. É aí que eu quero chegar. Isto é estatística. É aquilo que eu estou a ver do mercado. E gostava de partilhar agora três ou quatro ideias fundamentais sobre o que é que está na base do êxito da vida de uma pessoa. Um dos meus heróis é Steve Jobs. Steve Jobs desde muito novo, desde a idade daquele rapaz... Não, parecias mais... Desde a idade de um miúdo novo. Estou aí, parecias mais novo. O Steve Jobs tinha uma crença muito forte desde miúdo que era eu vou morrer cedo. E morreu. Ele morreu com 56 anos. E uma coisa que Steve Jobs passava sistematicamente à sua equipe era uma frase que dizia Spend your time wisely. Investe bem o teu tempo. Cada dia que tu estás fora do sítio errado ou no sítio errado é menos um dia no sítio certo. Cada dia que tu tens paciência é menos um dia com impaciência. É isso que faz mover o mundo. Não sejas paciente. Investe bem o teu tempo. Cada dia que passa é menos um que tu tens direito a usufruir. Sabem aquelas pessoas que estão encostadas à parede com o pé assim? A segurar a parede, não é? Estão a segurar a parede porque senão aquilo cai, o muro cai. E quando tu perguntas o que é que estás a fazer? Estou a fazer tempo. Gente, o tempo não se faz. Gasta-se. Eu acho que o tempo não se faz. Gasta-se. Consome-se. Investe bem cada minuto da tua vida porque ela é rigorosa e criteriosamente precioso. Eu só invisto dinheiro em dois sítios. Na minha equipa ia viajar. E é provavelmente uma das melhores coisas que eu faço na minha vida. E quando nós fizemos um ano de viagem pelo mundo e fizemos três meses aqui em África, em Cabo Verde e depois cinco meses na China e depois três meses em Inglaterra, a minha vida mudou radicalmente. E no ano a seguir fizemos três meses durante 90 dias à volta da Europa inteira. Trinta cidades europeias. Conhecer jovens da Europa toda. Mudou radicalmente a minha vida. O ano passado fizemos um mês de Silicon Valley. Estudar em Stanford. Estudar em Berkeley. Estar na Google. Estar a esta distância de Zuckerberg. Ver o Facebook à minha frente a acontecer. Ver aquelas pessoas biónicas a trabalhar. Mudou a minha vida. Daqui a cinco semanas vou três meses para o Japão. Por certo que vai mudar a minha vida. Se tu és o tipo mais inteligente da tua sala, estás na sala errada. É isso que eu acredito. Rodeia-te... Rodeia-te de pessoas melhores do que tu. Rodeia-te de pessoas mais inteligentes do que tu. Rodeia-te de pessoas mais capazes do que tu. Vai ver o mundo pelos olhos dos outros. Porque eles são melhores. São mais rápidos. Sabem coisas que tu ainda não sabes. Não sejas arrogante. Aqui em baixo diz ser otimista. As pessoas pensam que o otimismo é uma máquina ou é uma ferramenta que nos permite mudar as coisas antes delas acontecerem. Não é. Nenhuma Angola se vai mudar por otimismo. Antecipadamente. O otimismo é o que acontece depois da realidade. Depois dos putos terem um problema gravíssimo, aqueles 55, ela decidiu ser otimista e resolveu o problema deles. Mas ela não mudou o problema deles só com a força da razão dela, da mente dela. Não se mudou o mundo com opiniões. Eu tenho uma regra fundamental na vida. Pá, sempre que tu vis um buraco na parede, mete lá o dedo! Mete lá qualquer coisa! Quanto muito, pede ao Januário para meter para lá o dedo, para ver se tem alguma coisa lá dentro. Uma das coisas mais extraordinárias... Nada de fantástico na tua vida vai acontecer, acredito eu, ou pelo menos nada de fantástico acontece na minha vida se eu não meter lá o dedo. E sim, às vezes fica-se sem dedo. Às vezes fica-se sem braço. Mas ele cresce. Acho que essa é uma lição fundamental. Aqui diz... Aqui diz crescimento pós-traumático. Eu recentemente li uma obra de um senhor que se chama Nassim Talab. E na obra dele ele fala-me de um conceito que eu nunca tinha pensado que é precisamente o decrescimento pós-traumático. E ele mostra-nos que os organismos vivos para crescer precisam de ser submetidos a stress e intensidade. É por isso que os nossos ossos são muito duros. Porque saltamos, corremos, amassamos, pinchamos e eles foram crescendo e ganhando densidade crítica. O nosso sistema imunitário é exatamente a mesma coisa. Isto não são frases feitas. Eu recentemente, há um mês e meio, decidi trabalhar com o meu país por intermédio de um convite de governo num programa que tem o potencial para mudar radicalmente o emprego ou o desemprego jovem no meu país. Estamos a falar de uma coisa extraordinária que tem dinheiro para colocar 100 mil jovens a trabalhar em estágios de um ano. Fundamentalmente, para vocês terem uma ideia do que eu fiz, a partir do momento em que eu decidi colaborar com o governo, passei para o isto do mal. Basicamente o que eu fiz foi abrir-se uma janela e no minuto, no preciso minuto que eu estou a meter a cara do outro lado para ver o que lá está, vem o Mike Tyson quatro costelas. Partiu quatro costelas. No dia a seguir, o ministro demite-se, que é o equivalente a vir o Bruce Lee e partir as outras quatro. Uma semana depois, estou à conversa uma hora com um jornalista profundamente inteligente que pega um bocadinho naquelas tipologias verticais que determinam desemprego em que eu estou a falar precisamente do que é que termina desemprego, esqueceu aquelas quatro que eu falei e adicionou apenas ao título de uma notícia uma coisa que dizia há muitos desempregados em Portugal que não gostam de trabalhar ou que são maus a fazê-lo. Esqueceu-se de toda a parte para trás. E aquilo foi o equivalente a vir alguém e... cortou as pernas. Eu agora tenho duas hipóteses. Eu pego no meu dinheiro e digo não estou para isto. Não quero estar sujeito a isto porque estão a acontecer assim coisas um bocadinho hiperbólicas e violentas, duras. Vou trabalhar para Silicon Valley ou para Berlim com ele. Ou fico. Resolvo o problema. Na passada semana foram apresentados os primeiros resultados do Impulso Jovem. 400% de crescimento. Quadruplicaram resultados. E é isto que muda. para a história ficam resultados. Às vezes um tipo mete lá o dedo fica sem o dedo fica sem o braço. Mas ele cresce. Não deixes nunca de meter o dedo nos sítios porque se tu não fizeres ela não vai conseguir mudar a vida de mais 55 crianças por medo. E quanto mais forte melhor. E eu acho que contigo deve estar a acontecer uma coisa que acontece comigo. depois de tu teres superado aquele tipo de desafios venha ao que vier tu agora passas por cima, certo? Chama-se crescimento pós-traumático. Uma das coisas que eu percebi em Silicon Valley sabem o que é que foi? É que o Twitter e o Square e o Facebook e a Google são consequências. São consequências de uma coisa que hoje muitos discutiu aqui que é a cultura. o motivo pelo qual aquelas organizações surgem lá é porque são o resultado de um conjunto de pessoas que partilham um conjunto de princípios. Há muito dinheiro em Silicon Valley e isso é uma consequência da cultura que eles sentem. Há muitas ideias de negócios super bem sucedidas e isso é uma consequência daquilo que eles sentem. Rodeia-te de tipos assim tu disseste que eras um sonhador agarrem-se ao homem! Passem o dia envolvidos com pessoas como ele ou como o colega arquiteto que tem muito para transmitir debaixo daquelas árvores passem o dia envolvidos com pessoas que têm vontade porque há uma coisa que lhes vai acontecer eles vão falhar. Muitas das coisas que eles vão querer como eu vão falhar mas se eles forem verdadeiros ambiciosos vão continuar a querer. Não te juntes há as pessoas que estão sistematicamente a rir-se deles porque eles têm sonhos aproxima-te precisamente deles porque eu acho que é assim conhecem a ideia do diz-me com quem andas dir-te aí quem és? Pronto! Então anda com tipos melhores do que tu mais sonhadores com mais força porque vais crescer com eles não te rodeias daquelas pessoas fáceis que só tão bem a assobiar e a querer mudar o mundo com opiniões. Não se muda o mundo com assobios. Não se muda o mundo com críticas fáceis ao trabalho dos outros. Muda-se o mundo com a ação com o trabalho. E depois por fim... Acho que esta é a ideia mais importante. É preciso ter sorte. Eu entrei na faculdade com boa média. Por sorte. Viajei em muitos continentes em 102 cidades. Por sorte. Acabei o meu curso com alguma distinção. Por sorte. Vivo com a melhor mulher do mundo. Por sorte. Estamos a trabalhar naquela... Estamos os dois a erguer com 10 pessoas extraordinárias aquela que é a melhor empresa de Portugal. Por sorte. Estou a ajudar a mudar a vida a centenas de pessoas no meu país. Por sorte. Estou aqui hoje por sorte. Mas eu digo-vos uma coisa. Quanto mais trabalho mais sorte tenho. Tenham sorte. esta era a ideia final com que eu gostava de terminar. Coisas duras e difíceis vão acontecer todos os dias. é preciso ter sorte. Quando os problemas surgirem não percas a cabeça. Isto é difícil de fazer. Muito mais do que dizer. Mas... Mete os pés frios. Cooldown. Organiza-te. porque há sempre uma solução e uma forma de fazer acontecer as coisas à tua volta. Bons sonhos para o vosso país. Bom trabalho. Obrigado. Tchau. . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri